Fala pessoal beleza Vinícius aqui bom hoje estou aqui para dar uma dica bem simples para você melhorar um pouco o desempenho do seu Windows 10 beleza vamos lá então o primeiro passo é que você está desativando os efeitos visuais os efeitos visuais na verdade para quem não tem computador com desempenho bom o efeito visuais acaba atrapalhando certo então você pode estar desativando eles ou desativando alguns efeitos para que possa melhorar um pouco seu computador para você fazer isso você tem que entrar no painel de controle e procurar por sistema certo entrando aqui na parte do sistema vai ter no lado esquerdo aqui configurações avançada do sistema clicando e vai abrir essa janelinha aqui você vem em desempenho clique em configurações e aqui está os efeitos visuais você pode estar ajustando um por um aí ou se não ajustar aqui para obter o melhor desempenho certo é aí a pessoa bem me questiona pô mas eu vou ficar com um desempenho bom e uma aparência horrível aí você que escolhe e daí você dá um ok dá um ok novamente beleza agora uma segunda dica é você está desativando o aéreo do Windows ok que essa transparência aí que tem também tá você está desativando você vem aqui na trabalho com o botão de direito personalizar e abre essa janela aqui você vem aqui em cores e ficou em cores aqui embaixo e deixar o menu iniciar barra de tarefa central de ações transparente você desmarca essa opção aqui certo que vai desativar o aéreo do Windows beleza bom a terceira dica é você está entrando no painel de controle e está regulando as opções de energia certo e geralmente as opções de energia vai estar aqui no equilibrado que ele faz o máximo que o consumo de energia e o desempenho fica equilibrado certo você vai estar colocando no alto desempenho que pode até consumir mais energia como está dizendo aqui mas dá prioridade ao desempenho certo é eu sempre deixo no alto desempenho beleza e a quarta dica é você está fazendo uma limpeza é sempre assim a cada uma semana por exemplo você pode estar fazendo outra vez do ciclino mesmo todo mundo conhece o ciclino é só clicar em executar limpeza aqui embaixo e também pode estar utilizando o limpeza de disco que é esse aplicativo do Windows aqui você não precisa baixar ok aqui é o limpeza de disco pode ver que eu vou estar removendo dois giga do meu computador através dessa limpeza aqui é só você selecionando os itens aqui e está pressionando ok beleza e também só um detalhe muito importante é você está fazendo a verificação de vírus né eu utilizo o Windows defender que é o antivírus que já vem no próprio Windows 10, Windows 8 e 8.1 ok você pode estar fazendo uma verificação rápido completo personalizado é sempre bom você fazer pelo menos no mínimo rápido é a cada uma semana tá bom mas a verificação completa faz com que verifique todos os locais disponíveis no seu computador é sempre bom estar fazendo essa verificação e também mantendo o antivírus sempre atualizado beleza também um outro uma outra dica a última dica é você está vendo o índice de desempenho do Windows 10 no caso né para você fazer isso antigamente nas versões anteriores como o Windows 7 ele já tinha aqui para você mostrando o índice de experiência né mas como foi atualizado e tal existe um aplicativo esse aplicativo aqui wii que é um aplicativo que faz quase a mesma coisa certo bom eu já abri acho que a segunda vez que eu abri então ele não vai fazer o teste para você fazer o teste você clica nessa opção aqui no aqui para executar novamente e vai aparecer aqui vamos dizer assim para baixo de 4.0 vamos dizer que está na hora de trocar já certo é para cima disso beleza dá para aguentar mais um pouco beleza e para baixo de 4.0 você é assim por exemplo tiver mais de 3 itens 4.0 para baixo disso é é sempre bom você está trocando PC mesmo porque está muito antigo já certo bom é espero que vocês tenham gostado dessas dicas são dicas simples mas que possa fazer bastante diferença no seu dia a dia e é isso então qualquer dúvida deixe nos comentários desse vídeo mande um e-mail aí e lembrando também pessoal é o nosso site está online aí né nosso blog seu blog deu uma conferida aí beleza é isso aí então valeu e fui